O que você quer fazer? Vamos embora! Uhuhuuu! Olha aí, morizinho! Uhuhuuu! Calora! Eu vou falar com você, 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 Foi lá Aê, tá bom Caralho Estou fazendo a gravação aqui Delícia Meu coleguinha Ela, vem que é tão bom Mais um pouquinho Você vai virar da hora que você é vendo Você vai virar